Oi meus amores, bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje eu vou ensinar a fazer trufa de colher. Gente, é muito, mas muito saborosa e perfeita pra você, olha, tirar uma graninha extra vendendo para a festa de aniversário. Então, sem mais delongas! Pra começar, é muito simples. Aqui na panela, vamos ligar o fogo, deixar em fogo médio. Vou acrescentar, gente, uma caixinha de creme de leite. 200 gramas de chocolate meio amargo. 200 gramas de chocolate ao leite. E uma colher de sopa de mel. Vamos misturar, então, pessoal, até o chocolate derreter pro completo. Bom, meus amores, o chocolate, ele já derreteu pro completo. Então, vamos continuar misturando aqui, gente, por dois minutinhos. É só marcar aí o tempo certinho. Prontinho, meus amores. Então, vou desligar o fogo. E olha só, meus amores, como que ficou. Hum, muito bonito, olha. Vamos, então, agora passar para tacinhas. Então, vamos colocar assim. E deu, gente, pra colocar em três tacinhas. Não deu pra colocar em quatro. E pra ficar ainda mais gostoso, meus amores, eu vou espalhar essas bolinhas de cereais, tá bom? Só que você pode, se você quiser, espalhar o granulado, que fica muito gostoso também. E agora, meus amores, vamos levar lá na geladeira, por no mínimo aí, gente, uma horinha. Bora lá? E eu vou ficar aqui, ó. Só fazendo vontade. Hum.